Pararapati Pampam Pararapati Pampam Sou eu que vou pisar na bola Hoje eu tô livre, leve, solto e desimpedido Doidinho pra beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô livre, leve, solto pensando naquilo Doidinho pra beijar na boca e fazer... Pararapati Pampam Pararapati Pampam Pararapati Pampam Pararapati Pampam Pararapati Pampam Vem com o Diego Gama fazer Paratipampam Pararapati Pampam Doidinho pra beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô livre, leve, solto e desimpedido Doidinho pra beijar na boca e fazer... Pararapati Pampam Pararapati Pampam Pararapati Pampam Pararapati Pampam Pararapati Pampam Vem com o Diego Gama fazer Paratipampam Hoje eu tô livre, leve, solto e desimpedido Doidinho pra beijar na boca e fazer... Pararapati Pampam Pararapati Pampam Pararapati Pampam Pararapati Pampam Pararapati Pampam Pararapati Pampam Vem com o Diego Gama fazer Paratipampam Pararapati Pampam 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 Vem com o Diego Gama fazer Paratipampam Pararapati Pampam Pararapati Pampam Pararapati Pampam Pararapati Pampam Pararapati Pampam Pararapati Pampam